Você já ouviu a piada em que o búfalo, a pantera e o lobo entram em um bar? Eu não ouvi, mas a conclusão deve ser selvagem. Esta águia acha que é abaixo do seu nível voar quando um rebanho de búfalos o esmaga. O lobo está irritado porque esqueceu de usar seus giros grátis. O alce se junta à festa à tarde, ainda há tempo de aproveitar a sorte. Até a próxima.